A Pontifícia Universidade Católica do Paraná será a sede do 15º Campeonato Mundial de Karatê Tradicional. O evento deve reunir cerca de mil atletas de karatê de 40 países em Curitiba. Primeiro que é um evento internacional, denota uma importância grande para o esporte, para Curitiba, e tem uma dimensão importante para a Universidade. A PUC Paraná participou ao lado da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Confederação Brasileira de Karatê Tradicional no desenvolvimento do projeto de defesa da cidade para o Mundial. A parceria não só deu certo, como promete ser um grande encontro das artes marciais em 2010. Eu acho que a partir desse evento, desse Mundial de Karatê, acredito que outras modalidades também poderão pleitear, se organizar. Curitiba tem essa condição, pode fazer. Curitiba.